Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, não é isso? Iniciamos mais uma semana e em matemática nós vamos finalizar o conteúdo, para que amanhã a gente possa passar para um novo conteúdo. Então, nós estamos encerrando hoje com essa atividade que eu vou passar já já para vocês. A gente encerra, então, adições e subtrações com números decimais, tá certo? E a nossa atividade, ela é uma atividade bem divertida, ela é uma atividade pequena, é uma atividade que vocês vão gostar de fazer, porque é rápida e é prática. Mas para essa atividade você vai utilizar o seu caderno e não o livro. As duas coisas, você vai utilizar o livro, mas vai escrever e vai responder no caderno, tá? Então, você vai encontrar, tá certo? A página 24, ela te dá algumas adições. E junto com essas adições, ela já te dá as respostas, tá? É de cada uma delas. Você só vai ter que montar essas adições, resolver essas adições e depois você vai trocar o resultado de cada uma dessas adições, tá? De cada uma dessas adições e descobrir o nome, olha, gente, que vindo. Dessa ave aqui, desse pássaro aqui. Você sabia que esse pássaro, ele é um pássaro aqui da nossa fauna brasileira, né? Em ciências, a gente já estudou, né, que a nossa fauna, ela é riquíssima, né? Em aves e outros animais também, né? E aí, foi escolhido, selecionado esse belíssimo pássaro aqui, tá? Que é do nosso Brasil, faz parte da nossa fauna. E a gente vai descobrir o nome dele. Qual será o nome dele, né? E aí, depois, se você tiver curiosidade, conhecer sobre a região própria dessa ave, enfim, os costumes, né, se noturno ou diurno, e conhecer mais acerca dessa ave, que é uma das aves mais bonitas do Brasil, diga-se de passagem, você pode pesquisar na internet, né, enfim, tá? Então, você vai responder cada adição decimal, tá certo? Que foi exposta aqui pra nós, tá certo? E depois você vai, é o que ele diz, né? Resolva as adições e subtrações... Ah, temos subtrações também, tá, gente? Não é só adição. São adições e subtrações dadas a seguir. Em seguida, troque cada resultado encontrado pela letra correspondente e descubra o nome de uma das aves mais bonitas do Brasil, tá certo? Então, já tem aí as adições e as subtrações e tem também aí as respostas, os resultados de cada uma. Depois, você só vai ver as suas respostas com as respostas que já tem, tá? Com os resultados já encontrados, que já estão aqui no livro também, e vai colocar, então, as letras em ordem e descobrir o nome dessa ave. Na segunda questão, que também é pra você fazer no seu caderno, você vai escolher uma dessas operações, tá? E escrever um problema que possa ser resolvido com ela. E aí eu vou mais, mais além. Eu quero duas. Uma de adição e uma de subtração, tá? Então, você vai escolher duas dessas operações, sendo uma de adição e uma de subtração. E vai escrever um problema com cada uma delas, tá bem? E é só isso que a gente vai fazer hoje na nossa aula de matemática. Rápido, simples e divertido. E amanhã a gente tem um novo conteúdo, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.